Deixa eu mudar aqui e colocar um saco sapo, não vou jogar com esse aqui não, vamos aqui, vamos dar uma buildzinha de gelo. Poxa, passamos os epitórios do cara, a gente vai ter que apanhar para o Orfeu, infelizmente. Eu acho que ele não consegue eliminar meu item, mas vamos ver. Ele vai arrascar os skill 2 dele, embora ele pode curar com o Looney, agora que eu lembrei, ele pode curar com o Looney, o Saga Maligno e aí eu vou levar para dentro. Ah, mas ele foi no moço ali, beleza. Só olha esse dano. Já acabou meu negócio, é? Nossa, já acabou, que loucura. Eu contei o Sack Hicks ali não, hein. Nossa, eu estou muito fraco nesse time porque o cara tem Looney, o cara tem não sei mais o que. O que? Deixa eu pensar aqui. Ah, vamos no Tanates mesmo, né? O Looney dele está bem posicionado aqui para jogar. Estão. Não sei que você realmente vai se aproximar. O que é isso? Olha já, velho. O que é isso, cara? Olha essa kill. Olha essa kill do meu Aiolos. Cabuloso. Pô, ninguém pra recuperar a vida? Ok Vamos tentar congelar aqui Será que vai dar boa, gente? Ele nem tá no pesadelo mais Cara, fiquei chocado com aquele dano dos guaiolos Agora ele não tem barra Vamos colocar aqui no Camus Olha, consegui, consegui Ok, agora já neutraliza ali o Orfeu dele O Orfeu dele não ataca mais Vamos ver o que ele vai tentar Ele tem que eliminar o Hypnus também, né? Gente, eu consegui vencer ainda, hein? Poxa, eu tô cabuloso A gente congela o Picolé aqui também, ó Ó, não congelou, não? Poxa, só a resistência de status É, eu acho que vai dar boa, hein? É, venci, né, galera? Vamos vencer do Picolé aqui Mas valeu aí Nossa, ele deu uma flopada do Loyolos, mas... Aquele dano dele me surpreendeu Ah, então eu bani o Kahneman aqui Ok, ele não bani o meu time de gelo Aqui, eu posso trocar, então Humano e Gold Não, a gente vai colocar um Aldebo Divino Ah, não, Aldebo Divino entra na frente, né? Não esqueci disso Pronto, eu acho que aqui eu vou poder Usufruir mais do Ayori Divino Vai ser mais interessante Se eu tirasse o Mangogô Eu vou gastar 2, 3, 4, 5 Eu precisarei de 100 de energia na roda da 1 Pra fazer um Ayori Mitano Ah, sério, cara? O Sukiwodo, o cara já vai jogar Vai eliminar meu Ayori? Quer dizer, ainda não Mas já vai Ai, ai, nossa, essa luta aqui vai ser triste Quanto tempo eu não vejo o Miro Divino, hein? Poxa, 51 mil? Nossa Vai, vai, Olhos, fica assim, ó Nem sabe o que ele tá fazendo essa luta Vamos buffar aqui o Mane Gold Vamos ver se tá de roca Tá de roca Roca-flop ainda que ele tá Ih, ó, congelou ali o... O outro moço O outro moço Ahn Tô aqui no... No Sukiwodo, acho que não foi muito boa essa jogada dele, não Serviu pra gastar minhas energia Ah, essa partida aqui o Ayolo só fica vendo Esse é o maior problema do Ayolo Se quando sua dupla falece É caixa Valeceu Vamos dar um ataque aqui, ó Ah, o dano foi, assim, muito flop O dano foi muito flop Mas a gente vai dar um ataque básico ainda aqui Porque um dia a gente vai ficar com a barrinha no máximo Agora esperar que o Sukiwodo elimina ele, né O albafo que é assim A gente precisa continuar neutralizando o Sukiwodo ali Mas o Sukiwodo vai dar um ataque dele Pô, vai no Saori Isso é um becil, cara Vem, então com quatro livros Vale a pena botar as últimas skills do Shura Cinco? Vou deixar... Ah, depende muito Se você tem todos os Cherun Eu acho que só vale a pena investir no Ayolo Depois se você tiver todos os Cherun Afinal, acho que não vale a pena, não E principalmente tem que ter o... Cura todo mundo Delícia Eu já coloco aqui o Turf aqui Ó, vamos executar aqui, ó Executa Ah, sério, aquele que tinha dente? Olha só o Ayolo, velho Ai, a luta do Ayolo mais flopada, velho Tem uns tempos de temporada Mas na jogada final pra vencer Vai lá e dá uma flechada certeira Ai, que ridículo Os lutinhos ridículos Tchau 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 Tchau